A Juliette veio aqui, inclusive, e falou, né, que... Do crush, que chipam vocês e tal. Falou. Falou. A gente tá falando, você sempre acaba nessa mesa. É impressionante. Não, e quem chipou foi a sua ex, né? A Sabrina mesmo. Eu não sabia, eu soube disso no programa. É, ela contou aqui também. E a gente... E você tem esse lugar, você se dá bem, né, com as pessoas que você se relacionou, assim? Eu não vejo como pode ser de outra maneira. Assim, pô, você passa um ano, dois anos da sua vida falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Coisa mal gostosa do mundo. E depois você quebra com essa pessoa? Não quero quebrar. Quero que essas pessoas venham junto comigo. Quero que essas pessoas sejam... A não ser que você erre. Sim. Né? Você começa a casa com a pessoa que você acha que é super legal. Essa pessoa é um mau caráter desgraçado. É diferente. Mas eu nunca tive essa experiência. Mas você se relacionar bem com todas as suas ex. Exes. Já teve fases. Exes melhores, piores. Fases melhores e piores. De machucar 90%. Agora vem cá, vou falar um negócio. 95%. A Cleo recentemente falou sobre... É, né? Você viu, né? Ela falando que... Ai, a letra do teu relacionamento, do namorado que mais te fez sofrer. E ela falou Jota. É. Acho que todos nós... Jôminho. Jôminho. Claro! Como eu não pensei nisso? Jôminho. Jôminho. Cara... Vocês conversaram sobre isso depois? Não. Ou não falaram? Mas você ficou sabendo disso? Fiquei sabendo disso. Jôminho. Fiquei... Fiquei sem entender. Existem outras teorias, que é Jair Bolsonaro, que é... Pode ser, várias. Não sei. Não perguntei. É... Mas imagino que ela deve ter os motivos dela. Eu não vi isso acontecer. Mas pode ser que... E ela nunca também tinha me dito isso, né? Porque ela poderia ter dito. Ó, você me fez muito sofrer. Mas eu tenho uma relação muito próxima com a família da Cleo. Aham. Tenho muito amor por todos eles. Amor fora do ordinário. Amor mesmo de família, do Orlando, a Glória, o Vento, a Ana. É, você tá sempre com eles, né? E eu tenho muito amor pela Cleo também. É... A gente se afastou, realmente. Mas nada vai apagar tudo que ela fez por mim, assim. O quanto ela foi uma companheira foda. O quanto ela bancou minha viagem de fazer Porta dos Fundos. Ela foi a primeira que falou, vai fazer. Sai de onde você tá. Vai. Você me deu uma autoestima que eu não tinha. É... É... Foi muito generosa em todos os momentos. Me ensinou a ser homem. Me ensinou a ser companheiro. Me ensinou um monte de coisa. Foi um grande amor que eu tive na vida, assim. Eu tenho muito amor por ela. Mas, de fato, a gente não tá afastado. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns, como eu e você, pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo, que eu te mostro tudo. e aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui.